Oi gente linda, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar essa receita de pavê que não pode faltar aí na sua mesa de Páscoa, gente. É uma receita divina e eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido na sua casa. Então pra começar essa receita, eu vou fazer primeiro a camada aqui, né, da receita que vai ser chocolate. Na panela, com o fogo ainda desligado, eu vou colocar uma caixa de leite condensado. As caixas que eu utilizo aqui no canal é a de 395 gramas. Junto, eu vou acrescentar uma colher de sopa rasa, tá, de amido de milho. Vou misturar aqui pra esse amido de milho dissolver por completo aqui no meu leite condensado. Dissolveu totalmente aqui, ó, o amido de milho, vou adicionar o restante dos ingredientes. Você vai precisar de uma xícara de leite, lembrando que as minhas xícaras são de 240 ml. Quatro colheres de sopa de ar chocolatado. Pode ser cacau em pó também, se você preferir, tá bom? Vai aí da sua preferência. Eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. E aqui junto já vou adicionar 100 gramas de chocolate meio amargo. Então, com todos os ingredientes aqui na minha panela, vou ligar o fogo. E com o fogo aqui ligado, vamos ficar mexendo esses ingredientes até ele dar uma leve engrossada. Ele não vai engrossar muito, tá, porque eu coloquei pouco amido de milho já por conta disso, porque eu não quero aquele creme muito consistente, tá bom? Então, vamos ficar aqui sempre mexendo pra não ter risco de agarrar no fundo aí da sua panela. E enquanto eu vou misturando, já vai deixando nos comentários que cidade você tá me assistindo, porque eu gosto muito de saber até onde os vídeos estão alcançando. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra ajudar o canal a crescer mais e mais e pra você não ficar por fora de nenhuma novidade, combinado? O meu creme, pessoal, ele já engrossou. Esse daqui, ó, é o ponto que eu quero que ele fique, tá vendo? Quando ele esfriar, ele vai pegar uma consistência mais firme, tá? Não coloca mais amido de milho, senão vai ficar aquele... parecendo um mingau, certo? Já desliguei aqui o fogo também. Então, o primeiro creme, né, a nossa primeira camada, ela está pronta. Agora vamos para o próximo passo da nossa receita. Bom, pessoal, então, para o próximo passo aqui da receita, vamos precisar do liquidificador, ok? Aqui no liquidificador eu vou adicionar uma xícara e meia de leite em pó, marca de sua preferência. Vamos fazer aquele tradicional leite condensado caseiro, tá? E você vai precisar também de meia xícara de açúcar, aqui eu tô utilizando refinado, pode ser o cristal também, que não tem problema. E junto, adicione meia xícara de chá de água bem quente, a água tem que estar bem quente, ok? Eu vou levar agora esses ingredientes para bater no liquidificador por três minutinhos. Bom, pessoal, então bati aqui, ó, por três minutinhos. Olha só a consistência aqui que ficou o nosso leite condensado caseiro, tá? Quando ele esfriasse, ele iria pegar uma consistência bem melhor se a gente fosse levar na geladeira agora. Mas eu vou acrescentar aqui o restante dos ingredientes. Junto, acrescente uma caixa de creme de leite e uma xícara de chá de suco de maracujá concentrado. Lembrando novamente que as xícaras que eu utilizo aqui no canal é a de 240 ml, tá bom? Agora eu vou levar novamente para bater esses ingredientes por mais dois minutos, até tudo ficar bem homogêneo. Bati por dois minutinhos ali no meu liquidificador e olha, gente, a cremosidade que fica aqui o nosso creme de maracujá, tá vendo? Depois que vai na geladeira, isso aqui fica mais consistente ainda, sem precisar de acrescentar gelatina. Agora vamos montar o nosso pavê na travessa. Para montar não tem segredo, você vai precisar de uma xícara de chá de leite e um pacote de bolacha de maizena. Se por acaso a gente precisar de mais um, a gente utiliza, tá bom? Então bora lá. Pega aí uma travessa bonitona. Eu vou colocar aqui um pouco do meu creme de maracujá, não muito, tá? Aqui no fundo, ó, da minha travessa. Dessa forma aqui. Venho aqui com a xícara de leite e a bolacha. Vamos fazer uma camada de bolacha agora, ó. Mergulha essa bolacha no leite pra ela ficar macia e faz uma camadinha aí de bolacha, certo? Fez uma camada de bolacha, a gente vem com uma camada de creme de chocolate agora e coloca aí em cima. E assim vamos fazer no mesmo processo até terminar todos os nossos ingredientes aqui, tá bom? Camada de creme de maracujá, uma de bolacha e uma de creme de chocolate, assim por diante. E olha só, pessoal, que maravilha que ficou aqui, né? A nossa sobremesa. Pra finalizar aqui por cima, eu vou polvilhar raspas de chocolate branco. Mas pode ser chocolate mesmo, tá? Ou até mesmo granulado. Vai aí da sua preferência, tá bom? Eu vou colocar chocolate branco porque daí vai dar um charme a mais aqui na nossa sobremesa. E olha que perfeição. Com certeza a família e as criançadas vai amar essa sobremesa. Eu vou levar agora na geladeira, na parte normal, não no congelador, por duas horas pra gelar bem. Vai pegar uma consistência mais firme e depois eu volto com o resultado final. Receitinha pronta, pessoal. Agora eu vou tirar aquele pedaço, mostrar pra vocês de pertinho como ficou. Deixem a notinha de 0 a 10 que é muito importante aqui pro canal. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho